Será que tá a Tef, minha mãe? Será que tem umas coisas lá fora? A gente fica tão sem noção aqui dentro. Queria poder abraçar cada um que tá me deixando ficar aqui. Olá pessoal, e a Solange, depois de voltar dessa roça com a Daiane, ela está sentindo totalmente que ela é a protagonista do programa. Inclusive, ela tá conversando até com os animaizinhos, com as ovelhas, fazendo aquele VT, né, de conversar com os animais. Agradecendo os fãs que deixaram ela lá. Mal sabe ela que quem deixou ela lá foi os fãs do Rico, que é o protagonista. Se não fosse a torcida do Rico ter arrancado a Daiane, provavelmente a Solange já estaria fora do jogo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!